Quanto tá valendo sua conta no Jujutsu Kaisen? Vamos falar tudo isso, todos os valores aqui pra vocês, como você vai vender sua conta se você quiser e como que tá o jogo, tá? Saiu ontem, 11 horas da noite, eu entrei, fiz meu primeiro re-roll, vi como é que é o jogo, tem umas coisas que eu não gostei, vou mostrar aqui pra vocês como é o jogo também, pra quem tá em dúvida, nem quer baixar, nem quer testar, só quer jogar pra brincar. Também vou mostrar pra vocês quanto vale sua conta e o que você vai fazer pra fazer o re-roll aqui, pelo menos o que estão fazendo pra fazer o re-roll, o quanto é chato fazer também. Tá, eu tô no emulador, tá? E eu acho que é o jeito mais fácil, precisa fazer várias contas ao mesmo tempo, o tutorial demora, eu não vi se tem um jeito de pular, o servidor que todo mundo tá colocando é o Norte América, tem gente que tá com dúvida com isso, já também já estou respondendo pra vocês, e o site que tá na descrição, tá no vídeo de ontem, tem código também, eu vou deixar os 5 códigos aí pra vocês, tá? 5 códigos promocionais que tem, vai estar aí na descrição também, vocês podem usar à vontade, vou até pegar nesse vídeo e usar com vocês aqui depois, pra vocês verem como é que é. Mas o re-roll é da seguinte forma, primeiro, o valor da conta, as galera tá vendendo em torno de 200 reais, tá? Então você consegue ganhar 200 reais agora nesse primeiro dia com o Satoru Gojo, é ele que importa, mas nada tá importando, tá vendo? Presta atenção no Satoru Gojo, é aqui que vai importar, e todo mundo tá vendendo com ele. Então tem outros servidores também sendo vendidos aqui, ó, mas a galera tá mais no América do Norte mesmo, que é onde a galera tá procurando. O que também me quebrou um pouco, eu achei que ia ter um servidor da América Geral, eles fizeram uma América do Norte só, e tá todo mundo jogando lá. Pra fazer o re-roll, a galera tá fazendo pelo site, e aí você tem que fazer vários e-mails, dá um trampinho chato, tá? Então, ó, tá vendo que ele tá pedindo pra entrar no jogo e pegar 10... Aqui, ó, download do Game Jujutsu, e login no Jujutsu Sky Sparage Create. Como eu tô logado no emulador, eu acho que ele já... Ah, tô logado na minha conta que já tá logado no emulador de ontem, eu já posso pegar. E aí, a galera vem aqui, você ganha os rounds e já faz, ó. Pá, vamos ver se a gente dá sorte aqui, já vou fazer com vocês. Azar pra caramba, não peguei nenhuma... Só peguei uma carta de magia lá. Vamos ver mais um. Deu um mega azar aqui também. Tristeza, não tenho mais Gacha Times. Aí o que a galera faz? Cria uma nova conta, entra no jogo, faz essas missões do dia aqui, ó. Você ganha 10 e 10, tá vendo? E faz. Eu te aconselho a fazer logo de início, se você quer ganhar aqui, né? E... E lá no game mesmo, a galera nem tá fazendo sumos. Vamos entrar no game pra vocês verem como que tá. Daqui a pouco eu boto os códigos aqui e pego mais coisa, tá? Pra gente ver. Dentro do game e o que que... Tipo assim, eu não tô fazendo pra ganhar grana, o Roll, nem nada do tipo. Não sei se eu vou fazer, dá um trabalhinho grande esse aqui. O jogo tá pesado e o tutorial é grande. E 200... Vale 200 reais no primeiro dia. Acredito que não vai valer tanto assim, porque... Não é uma parada tão difícil de conseguir também o Gojo. Até porque você pode escolher um personagem meio que obrigatório de todo mundo, saca? Então não é todo mundo que vai comprar. É só quem vai competir no jogo, saca? Então eu acho que... É menor a grana que você vai pegar. O que que é isso aqui, ó? Ganhei já de cara. O que eu ganhei aqui de ontem pra hoje. Vou resgatar. Tiga de gacha de desfiles fantasma. Olha, nem tinha visto. Tá. Tamo dentro do jogo. E o que que eu não gostei do jogo? Primeira coisa que eu não gostei foi o estilo de batalha. Eu queria mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fazer uma missão qualquer aqui. Só pra mostrar a batalha pra vocês como é que é. Eu achei ela feia, tá? E eu gosto... Por incrível que pareça... Aqui é a formação. Aqui, ó. Esse boneco... Esqueci o nome dela. É a Nubara. Você pode pegar... Eu peguei escolhendo, tá? E o resto eu peguei na sorte. Mas na sorte, não no azar, né? Porque foi muito ruim. Vou começar uma batalha só pra vocês verem como é que é. O que foi? Com as vozes, sem as vozes, tanto faz. Não sei se vocês estão escutando alguma coisa aí. Eu não sei se tá com áudio. Tem que... Alô, alô, alô. Deixa eu ver. Não. Tá com áudio, emulador? Não. Ué. Por que que eu não tô escutando nada? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês escutarem aqui. Ah, já tava aparecendo o fone. Não sei. Era pra tá de áudio aí pra vocês escutarem a trilha só. A trilha só não era legal. A história... Eu assisti a história, por que parece, porque eu não conhecia. Queria ver a história no início. Todo mundo fala muito bem desse anime. Eu nunca dei uma chance, né? E até nos comentários vocês falaram pra me assistir. Então eu assisti um pouco a história. Mas essa aqui é a luta. E me lembrou Epic Seven. Eu não sei se vocês vão lembrar. Então, eu não gostei tanto, ó. Essa aqui você marca o inimigo. Vem aqui, tem as magias. Tem tudo que você pode usar. Você pode escolher, ó. Eu quero o soco de não sei o quê. Eu quero o machado que exorcista. Ela tem a mana embaixo, tá? No personagem aqui e tal. Ou o arremesso de faca. Vamos arremesso de faca aqui. Esse aqui, ó. Ultra gancho. Que dá ataque em área. Tá entendendo? Aí você vai e começa. E a batalha é assim. Eu acho meio cansativa essa batalha desse estilo, saca? Mas... Cada um do seu jeito, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Como você pode colocar aqui mais rápido. Eu acho que dá pra colocar automático também a batalha. Deixa eu confirmar. Cadê? Eu jurava que eu tinha... Ah, tá. Tá aqui. É porque tá fechado ainda. Você tem que chegar no episódio 5 pra usar. Batalhou. Tranquilo. E aí? Gostaram? Tem gente que acha lindo assim, desse jeito. Tem gente que adorava o Epic Seven. Eu não consegui gostar. O Epic Seven fez sucesso, né? O que pode ser que faça com que esse jogo tenha sucesso também. É... Esse estilo de jogo aí era o Epic Seven. Caraca, o bicho é forte, hein? O bichão é forte, hein? Vamos jogar logo as skills. Eu não sei se tem que guardar uma skill pra outra... É bom que vocês veem as skills diferentes. Cães divino. Olha o punho. Pô, 300. Aí. Deu dano. Quebre os seus inimigos pra sair na vantagem. A gente já viu isso aí, ó. Ah, ganhamos. Vamos agora pro gacha aqui. Pra vocês verem como é que é o gacha. O gacha, dentro do jogo, você pode jogar um gacha que você vai escolher o personagem. E eu acabei escolhendo o Nobaro nesse caso, né? Como é que eu saio disso aqui? Pular. E... E o outro você pode escolher mais... Eu ganhei 8 mil ontem. Aí eu fiz 8 mil de gacha. Gacha, você vai de 3 em 3 mil. Fiz 2 automáticos, fiz 2 na mão. Mas eu acho que dá pra ganhar bem mais. Principalmente se você fizer as missões. Você vai ganhando quadradinho das missões. Esses cubos aqui que serve pra sumonar. São vários banners diferentes. Eu dei uma olhada por cima. Como era ontem à noite, nem confirmei qual o melhor banner. Mas a maioria são pagos. Você não pode fazer. Então vamos lá nos gacha pra gente ver como é que é na prática. Aqui, ó. Tem vários banners, ó. Diferentes. Tem uns que te garante, ó. Gacha é disponível apenas por 72 horas. Só que... Eu acho que esse aqui você não consegue sumonar. Lir... Ir pra loja de cubos, é. São cubos diferentes, eu acho. Acho que o que você consegue sumonar é esse aqui. Garantia de SR superior aqui, ó. Depois de 10 vezes. E limite uma vez por dia, pago. Tá vendo? Eu não sei porque que não dá pra sumonar nesse pago. Ah, não. Não tem cubo nenhum aqui, ó. Pera aí. Só tem o... Tá faltando cubo também pra gente sumonar aqui. Ah, não deu pra sumonar com vocês. Queria sumonar aqui dentro pra vocês verem também. Mas... Deixa eu pegar... Aqui, ó. Tem uma missão aqui. Deixa eu ver se tem cubo aqui pra gente pegar. Resgatar tudo. 50, JP, guia de resíduos, recordações. Não. Vamos pegar os códigos, então. Vou pegar os códigos com você e a gente sumona aqui. Pera aí. Beleza. Já separei os códigos aqui pra gente. E aí você vai vir em menu dentro do jogo. Vai vir em código. E aí vai aparecer aqui 5 códigos, tá? Eu nem lembro. Tem isso aqui que exatamente os códigos fazem. Não cheguei a testar ainda. Deixei pra testar junto com vocês. E tá aí, ó. Vai aparecer na tela os códigos também. Tô copiando e colando, tá? JJK2024. JJK... Código serial inserido. Procura itens no presente. Ah, tem o código de amigos também, tá? Eu vou deixar tudo aí pra vocês colocarem. Na descrição. Então, você sai colocando os códigos aí. Do jeito que você quiser. E a chance de eu jogar, sendo sincero com vocês. Se você vai jogar... Ah, a Zeca tá jogando, quer jogar também. Pra jogar com ele e tal. Pode ter certeza que eu não devo jogar, tá? Os caras estão até me ligando aqui. Eu acho que é sobre o jogo. Já vou fechar aqui. Só vou fazer esses códigos e tal. Não devo jogar. Não gostei do estilo de jogo. Então, se você quiser ganhar 200 conto aí, é sua chance de ganhar 200 conto nesse início. Mas, fora isso, não vale. Ah, tá. E aí? Não veio os presentes? Ah, tá aqui, ó. Os presentes estão aqui. Se eu não resgatar todos, deixa eu resgatar tudo dos códigos. Vamos ver o que vai vir. Cubo 300. Guia JP10. Guia de resíduo. Pacote. O ticket de Gacha Desfile Fantasma. A gente vai ver aqui agora o que a gente consegue pegar com ele. Vamos no Gacha. Eu não lembro qual que é que é o Gacha. Eu teria que fazer uma conta do zero aqui, porque ontem eu sumorei sem gravar. Eu devia ter gravado ontem, tá? Aqui, ó. Sortear uma vez. Achei. No Phantom Parade aparece aqui pra sortear uma vez o código que a gente pegou. Então, vamos sortear. Possui dois, né? Então, vamos sortear aqui. Vamos ver o que a gente vem. E agora nós só demos azar. Não sei que personagem é esse. Hum, personagem é horroroso. Tem mais um? Só dá pra sortear aqui, né? Esse que nós ganhamos. É. Vamos sortear mais uma vez aqui. Tantantã. Ó, vou mostrar pra vocês o filminho também como que é. Eu achei bonitinho esse filminho inicial aqui. Esse que eu achei. Ou. Aí, eu não vi como que pisca diferente, né? Ó, ganhou um SR aí. É a Momo. Eu vi um cara falando que ela é boa. Acabou aqui, tá? Aí, você pode... Nesse aqui, você pode... Tem uma vez por dia, mas não tá resetado, não. É... Nesse aqui, você pode sumonar... Nesse e nesse, ó. Sortear 300 aí. Nesses aqui, de cima... Eu acho que só pode sortear 10 vezes. Eu não sei qual que é o melhor banner, pra te falar a verdade. Ó, grupo C, grupo D, grupo negócio. Como é que funciona. Depois vocês têm que ler aí. Mas o gato, você vai fazer pelo site mesmo, né? O re-roll, você vai fazer pelo site. E aí, eu vou me sortear nesse aqui, ó, mesmo. Que tem dia de sortear de 300 em 300. Só pra vocês verem como é que é. E ver se a gente dá sorte aqui, ao vivo. Como eu não gostei do jogo, e eu não quero fazer só pra... Se for fazer o re-roll, eu vou dar uma... Dar uma corrida em conta lá. Tem que fazer vários e-mails, tá? Usa um... Você faz um site de e-mail... De e-mail provisório. Você faz rapidão. Atira um bicho ruim pra caramba. Também dizem que é um bom suporte, tá? Mas... Não sei se é. Então... Você pode fazer por lá. É... Eu... Eu sinceramente não entendi muito bem aqui, ó. Tá vendo? Possui 150, custo 100 do pago, tá? Então, eu acho que você tem que comprar esses aqui. Nesses banners aqui. Você tem que comprar. Isso é obrigatório é comprar. Você não pode usar os grátis nesses todos aqui, ó. Tá escrito pago ali na frente, tá vendo? Ó, esse aqui não tá escrito pago, tá vendo? Aí dá pra você usar. O resto você tem que comprar pra fazer, ó. Pago, tá vendo? Que é só o cubo pago. Acho que você tem que sumonar nesse aqui de qualquer jeito. Ou nesse banner aqui. Eu acho que esse aqui é o melhor, né? Que é um banner que te garante esse erro superior depois de 10. Então, é o que vale mais a pena. Foi onde eu sumonei. Acho que também não tenho certeza se é nesse aqui não. É bom vocês darem uma pesquisada aí se vocês forem ficar sumonando. Cara, fora isso. O jogo é... Eu te mostrei ele completo. Não quero mais fazer... Acho que eu não vou fazer mais vídeos sobre Jujutsu. A menos que eu for jogar no final. Vou conversar com os meninos. Talvez alguém me convença a jogar. E eu vou jogar por causa deles e tal. Porque quem joga comigo lá... Eu vou deixar o Discord aí na descrição também. Se vocês quiserem colar no Discord. Eu vou continuar no Pokémon que eu gosto. E eu tô jogando ainda. E no Idrift. Que são dois jogos que eu ainda foco. Mas tá aí. O site, pra quem ficou na dúvida de... Vai estar na descrição também. Todos os dois, tá? O site do Jujutsu. O chat do G2G. Que é o site que eu uso pra vender conta, etc. As contas estão valendo, igual eu te falei. As melhores, R$200. As mais baratas. Deixa eu ver aqui quanto que a galera tá vendendo. No início é difícil vocês venderem baratas. Porque se você quer pegar só as que valem muito a pena, saca? Ó, essa aqui tem 6 reais aqui com o quê? SS Roll 3 vezes. Single Draw Ticket, tá? É sem personagem. É só com... Com o bicho SSR. Sem o bojo, né? É. Então... Tá aí na mão. Se você vai jogar, me conta aí. E eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.